Para ajudar quem vive da venda de pescado no Brasil, foi lançado nesta quinta-feira o Plano Safra da Pesca e Aquicultura. Crédito mais fácil, assistência técnica e desenvolvimento de novas tecnologias são alguns dos incentivos previstos no plano. São mais de 4 bilhões de reais em investimentos. A meta é que a produção de peixes possa chegar a 2 milhões de toneladas por ano. O Lago Paranoá, cartão postal de Brasília, é também o lugar de onde famílias de pescadores artesanais tiram o sustento. Um desses pescadores é seu Geraldo, que foi ao Palácio do Planalto para acompanhar o lançamento do Plano Safra da Pesca e Aquicultura nesta quinta-feira. Ele conta que os pescadores do Paranoá enfrentam dificuldades como a falta de equipamentos para trabalhar. Uma canoa de madeira é 30 centímetros de altura. A maré chega até 1 metro de altura. Como é que ela vai poder pescar? Não vai poder. Vai ter que esperar parar para depois ir. Com isso, ela vai passando as dificuldades. Então, não tem condição de demorar de vida se não melhorar a situação, o equipamento dela para poder pescar. Um dos benefícios do novo plano é o crédito facilitado. Criadores de peixe e pescadores familiares vão poder pegar empréstimos de até 2.500 reais, com juros de 0,5% ao ano e prazo de 2 anos para pagar. Quem quitar as prestações em dia vai ter desconto de 25% no valor total do empréstimo. Para as cooperativas ou associações, são várias linhas de crédito com valores que vão até 30 milhões de reais, juros de 1 a 4% ao ano e prazo de 6 a 12 anos para pagar. Existem outras linhas de crédito para mulheres e jovens pescadores e aquicultores, para as empresas que atuam no setor e para os agricultores familiares que queiram aproveitar a estrutura de irrigação para criar peixes. Entre as famílias brasileiras que vivem da pesca, 380 mil ainda estão em situação de pobreza extrema. O plano quer melhorar a vida dessas pessoas e também incentivar o aumento da produção de peixes. Isso porque se estima que em 3 anos, cada brasileiro vai consumir quase 14 quilos de pescado por ano, cerca de 5 quilos mais do que o consumo atual. Temos a maior reserva de água doce do mundo, 8 mil quilômetros de costa, mas metade dos nossos pescadores são mais de um milhão, dependem do Bolsa Família. 380 mil dependem do Brasil sem miséria. E ainda que o nosso consumo per capita seja abaixo do mínimo da Organização Mundial de Saúde, nós somos crescente importadores de pescado. Ano passado, mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais tivemos que trazer de fora. Os produtores vão receber assistência técnica e um consórcio vai ser criado para desenvolver novas tecnologias. O plano também quer incentivar os pescadores a se tornarem produtores de peixe. A estrutura básica não é muito cara, mas precisa de algum investimento. É uma atividade que requer pouco investimento. Um tanque escavado, água por gravidade e pronto. O plano vai destinar um total de 4 bilhões e 100 milhões de reais, um valor que, segundo a presidenta Dilma Rousseff, pode ser aumentado. Com o plano, a produção de peixes pode chegar a 2 milhões de toneladas por ano, o dobro da atual. Nós queremos que a pesca, neste momento, dê um salto. Tenha sustentação para os trabalhadores, para os pequenos aquicultores, para os pequenos pescadores. E tenha sustentabilidade para os grandes e médios empreendedores. Tchau.